Eu sou padrão do lar 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 Cucu, maluco, que horas são? Hora de estudar e a hora da lição Cucu, maluco, que horas tem aí? Hora de brincar, hora de se divertir Cucu, maluco, conta os segundos, tic-tac, ele faz, seus braços não param um segundo Mexe pra frente, mexe pra trás, mexe, 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 mexe Roda, 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 mexe, 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 mexe São as horas, cucu, maluco, que horas são? Hora de ir ao culto, hora de oração Cucu, maluco, que horas tem aí? Hora de acordar e a hora de sair Cucu, maluco, que não se atrasa, doidinho da cuca, ele é uma graça, seus braços não param um segundo Mexe pra frente, mexe pra trás, mexe, 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 mexe Roda, 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 mexe, 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 mexe São as horas de novo Mexe, 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 mexe Roda, 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 roda Mexe, 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 mexe São as horas Amém, crianças! Agora nós vamos escutar uma história muito legal E já, já a gente volta pra cantar mais, combinado? Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu tô aqui com a Rainha Esther e hoje a gente vai contar a história dela Há muito tempo atrás, ela era muito bebezinha e aí os pais dela morreram e ela foi criada com o tio dela, Mordecai E aí, quando ela cresceu um pouquinho, ela virou escrava Mas aí teve um dia que o rei do lugar que ela morava, ele se separou da rainha dele Que ela tinha feito uma coisa que ele não gostava Aí, ele quis arranjar outra rainha pra ele E quando ele viu a Esther, ele quis casar com ela E aí, um dia, um moço que era muito amigo dele, o nome dele era Amã Ele falou pro rei matar todo o povo da Esther Só que ele não sabia que era o povo da Esther E aí, quando o rei foi assinar E aí, quando o rei foi assinar A Esther ficou com medo Mas um dia, ela tomou coragem e falou pro rei Pra ele ir fazer um banquete E ele, ela e o Amã Aí, quando ele foi fazer o banquete A Esther falou que tinha um homem muito mal que queria pegar o povo dela E ela E depois ele perguntou quem era E ela falou que era o Amã E aí, o rei matou ela E eles Começaram uma tradição de uma festa E viveram muito felizes E lembrando que essa história é da Bíblia e é real Tchau, crianças Lembrando que você sempre tem que ter coragem de falar com alguém Mesmo que seja a pessoa mais importante do mundo Porque Deus está com você Agora a gente vai orar Vai, todo mundo repete aí da sua casa Papai do céu Muito obrigado por esse dia Faça que a gente sempre tenha coragem com Esther Em nome de Jesus Amém Tchau, crianças Ela era a camponesa que sonhava em ser princesa Mas era só uma menina com uma vida tão sofrida Mas que confiava em Deus E seguia os planos seus Mas que confiava em Deus E seguia os planos seus Sou mais que princesa Sou uma estrela Deus me chamou Para brilhar Sou mais que princesa Sou mais que princesa Sou uma estrela Deus me chamou Para iluminar Quando menos percebeu Esther tornou-se uma rainha Deus mudou sua vida E escreveu uma história linda Ela era corajosa Uma mulher de muita oração E sempre confiava em Deus E seguia os planos seus E sempre confiava em Deus E seguia os planos seus Sou mais que princesa Sou mais que princesa Você é princesa Sou mais que princesa Sou mais que princesa Você é princesa Deus me chamou Para brilhar Sou mais que princesa Você é princesa Você é princesa Deus me chamou Para iluminar Sou mais que princesa Você é princesa Sou mais que princesa Você é princesa Deus me chamou Para brilhar Sou mais que princesa Sou mais que princesa Sou mais que princesa Você é princesa Sou mais que princesa Sou mais que princesa Você é princesa Sou mais que princesa Você é princesa Sou mais que princesa Você é princesa Você é estrela Deus me chamou Para iluminar Para iluminar Para iluminar Para iluminar Tchau, crianças. Compartilhem o luto infantil. Um grande abraço para vocês. Tchau. Tchau.